Deixa acontecer Eu quero entrar contigo ao balsan na praia Os dois deitados na área já com ganda raia Vamos te dar nessa vibe a beber um copo Nós fomos feitos para viver nesse estilo Louco, eu quero entrar contigo ao balsan na praia Os dois deitados na área já com ganda raia Vamos te dar nessa vibe a beber um copo Nós fomos feitos para viver nesse estilo A dica tempo foi-me elevar com os meus rapazes Aí eu dá-me a taxa teada, vem fazer as pazes Vamos só curtir, vamos só chelar Para mais tarde o putoleu às nuvens te levar Nós temos um compromisso que é só pausar E nas redes sociais não temos que mostrar Se são fofoqueiros, deixa-os fofocar Mas eu sei que no nosso mambo nunca vão pegar Bateu oito da noite, lá peguei no bote Imagina-te a descer já com ganda short Toda sexy, toda pausada Realmente sempre foste abusada Cheia de mania, mas também baixar Sempre que toca num gajo faz chuva o alarme Tu és aquela que deixa o puto maluco E é ti que procuro quanto eu não sepoco A nossa cena é diferente e sempre vai ser Eu sei que diz lá, mas não quero ver Deixa acontecer Porque o futuro não foi feito para se prever Deixa acontecer A nossa cena é diferente e sempre vai ser Deixa acontecer Porque o futuro não foi feito para se prever Eu quero estar contigo a pausar na praia Os dois deitados na arreia já com ganda raia Vamos tê-la nessa vibe, vamos beber um copo Nós fomos feitos para viver nesse estilo louco Eu quero estar contigo a pausar na praia Já com ganda raia Vamos beber um copo Bebe aquele sorriso com o tempo Sou filho e pode anotar, bebe onde está descendo Tio peça dá ganha de flagir o tempo Ontem viaja na boa cor pra se que está bem Nha latona, nha pequena Nos amor está trancado com a chamba Já continuam a prisão perpetua Ontem beijou-se em uma cena de cinema Nha chuquinha nunca me sirve com pressa Devagarinho noutem atravessa a peça Na boa vida ontem faze um promessa Disculpa se já faze, mas está ali para recompensa Tudo que ainda fala também lhe de coração Sem bodinha lá, ontem a gente se lidou A boa é nga vilar, a boa é nga motivação Pode passar anos, mas um creme só a dor Eu quero estar contigo a pausar na praia Os dois deitados na arreia já com ganda raia Vamos tê-la nessa vibe, beber um copo Nós fomos feitos para viver nesse estilo louco Eu quero estar contigo a pausar na praia Os dois deitados na arreia já com ganda raia Vamos tê-la nessa vibe, beber um copo Não fomos feitos para viver nesse estilo louco Deixa con-sê-t Porquê o futuro não vai fazer para se prefer Deixa con-sê-t A nossa cena é diferente e sempre vai ser Deixa con-sê-t Deixa con-sê-t Deixa con-sê-t Deixa con-sê-t Deixa con-sê-t Porquê o futuro não vai fazer para se prefer Deixa con-sê-t 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 O que é isso?